E aí, torcedor Santana, tudo bem com vocês? Vamos falar de Santos, falar de Santos nesse domingo, porque o Santos hoje tem um jogo importantíssimo contra o Internacional, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos vem de uma vitória diante do Fortaleza, perde dois de seus principais jogadores, Marinho e Diego Cardelli, com dores e problemas musculares, não jogam, não foram nem relacionados, porém, Madson está relacionado e o Marcos Guilherme também está fora desse jogo, porque é o terceiro cartão amarelo. O jogo é às 19h, no estádio do Beira Rio, e uma vitória de hoje, o Santos, pode garantir já a vaga do Santos na Copa Sul-Americana. E aí, pensar talvez em outras competições, pensar talvez até em uma pré-libertadores, se for o caso, dependendo da colocação. Se o Santos venceu o Internacional hoje, o Santos passa o Internacional, inclusive, e aí pode chegar a nona colocação. Então assim, dá, agora, tem que tentar, tem que tentar e querer a vitória. A formação vai ser uma formação parecida com a que terminou, com a qual terminou no jogo contra o Fortaleza. Angelo e Marcos Leonardo na frente, né? E aí você vem com um 3-5-2 também, com João Paulo, com Danilo Bosa, com Felipe Luiz e também com o Kaique. Aí, o meio campo mais leve, aquele meio campo que a gente gosta mais, os anocelos de primeiro volante, Felipe, Jonathan e o Pirani. Nas alas, o Lucas Braga, jogando pela esquerda. E na direita, o Madson, o retorno do Madson, que deve reforçar o time. A gente gosta dessa escalação. É um time leve que vai propor o jogo, vai tentar ir pra cima do Internacional lá. E isso vai inibir um pouco as descidas do Inter. O Inter que vem de derrota, né? Na última partida, perdeu pro Fluminense. E eles tinham uma preocupação, obviamente, com o Marinho e o Diego Tardelli. Como eles não vão jogar, então, enfim. E agora, a preocupação deles passa a ser agora do Marcos Leonardo. Isso pelo próprio setorista lá da Rádio Grenal, participando do De Olho no Peixe, na sexta-feira, na live lá com o pessoal. Ele tava comentando isso. A nossa preocupação, antes era Marinho e Tardelli. Agora é Marcos Leonardo, né? Que o Santos deve renovar o contrato desse rapaz o quanto antes. Então, vamos torcer muito pra isso aí. Que o Santos renove, que esse menino é importantíssimo para o Santos, hein? Nas próximas temporadas, além de ser o menino da base, precisa ser renovado já. O Santos tem que correr atrás. O que vai ter que ser renovado, meio que automaticamente, não sei por quanto tempo, é o contrato do Kleber Reis. Por quê? Pulei, né? Foram colocar o cara pra treinar de novo, não sei por quê, né? E aí, não sei de quem que partiu, se foi do Edu Dracena. Só pode ser, porque o rapaz tava encostado lá, treinando separado, não ia ter problema de se confundir. E ele parece que sofreu um entorce no joelho e o Santos vai ter que renovar o contrato dele até ele se curar desse problema no joelho aí. O contrato dele que ia até 30 de janeiro. A menos que ele fique bom até 30 de janeiro, não sei. Mas vai ter que segurar o cara mais um pouquinho aí. Um jogador que não acrescentou em nada pro Santos, né? E quando foi a imprensa falar, falou um monte de abobrinha e o salário dele tá caindo, né? Ele quer jogar, quer jogar, mas não quer abrir mão do salário, né? Então ele não quer jogar, ele quer ganhar o dinheiro. Depois que ele ganhar todo o dinheiro, aí ele vai sair. Então aí, é uma briga longa. Há quem diga que o jogador é errado, há quem diga que o Santos que tá errado. O Santos tá pagando o salário dele. Agora, não é obrigado a colocar pra jogar. Simples. Agora, se ele quer tanto sair, rescinde o contrato, ué. Rescinde o contrato, tá amigavelmente. Mas você acha que ele vai fazer isso? É muito espertinho, né? É muito espertinho pro meu gosto. Mas enfim, é assim, é assim. E uma outra coisa que foi não interessante, não legal, que eu acho que você não gosta, você não pode torcer pro fracasso das pessoas. Mas o tal do Andréas Pereira, né? Que vivia declarando juros de amor ao Santos, veio jogar no Flamengo. Veio jogar no Flamengo e no jogo, naquele jogo de 4x0 lá na Vila Belmiro, ele entrou e o Piranha errou um passe, soltou no pé dele e foi lá e fez um gol. Aí ele foi perguntado no final, né? Ah, o que você achou? Você não era santista, não sei o quê. Ele falou, não, lá é passado, meu negócio agora é Flamengo, eu sou flamenguista e tal, e tal, e tal. A torcida, eu não me iludo com essas coisas. Mas o torcedor do Santos, isso bombou na internet, o torcedor do Santos ficou muito pê da vida. Enfim, fazendo o papel de torcedor mesmo, né? Eu não me iludo com um jogador, ainda mais jogador que não significa nada, né? Jogadores bons que já passaram, que ganharam títulos, eu fico analisando muito como que é o relacionamento dele com o ex-time. Tem uns que honram, tem uns que não ganharam o título e honram o time do mesmo jeito, tem aqueles que saem pela porta dos fundos, essas coisas e tal. Esse cara nem entrou, mas a torcida pegou ar, pegou ar com ele aí e ficou pê da vida e tal. E eis que ontem na final da Libertadores, final da Libertadores, ele erra, rapaz, o passe, ele se atrapalha, erra o passe e dá o gol pro Deverson. E o Palmeiras conquistou o tricampeonato da Libertadores. Parabéns ao Palmeiras e parabéns ao Andréas Pereira, a Santista Ayada que tá lá, o Thiago Maia, o Bruno Henrique, o Gabigol. Mas tá bom, né? Vamos que vamos, vamos seguir a nossa vida aqui. Isso é problema deles lá, a torcida deles que se entenda com eles, que façam estátua lá pra quem errou, pra quem falhou e tal, façam um busto pro técnico e é isso. Não tô comemorando a vitória do Palmeiras, tô só parabenizando o Palmeiras. E achei engraçado, né? A falha do rapaz que se dizia Santista e tal. Aí começaram vários memes, ah, porque é praga de Santista. Não sei se é praga de Santista, mas que foi, no mínimo, engraçado foi, né? O rapaz que esnobou o Santos, quis desmerecer o Santos depois que ganhou aquela partida lá pro Flamengo. E agora, chupa essa uva aí agora que ela é doce. É isso, meu povo. Santos Internacional, hoje já tem enquete no canal Aqui Se Fala de Santos, é só você entrar lá, tá bom? Entra lá no canal Aqui Se Fala de Santos, escolha lá. Internacional e Santos, vitória do peixe, empate ou derrota. Até o momento o Santos tava meio equilibrado ali, mas vamos ver mais tarde aí. No intervalo do jogo, hoje tem intervalo inteligente com o torcedor comentarista. E no final da partida, vamos pra nossa 36ª live. Vai ser um prazer ter vocês aqui acompanhando no canal Aqui Se Fala de Santos. Pra cima dele, Santos, vamos que vamos, hein? Pra cima do Internacional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?